Tô tentando subir por aqui, ó Vamos subir Fica aí Vamos subir Vamos subir que eu quero ver como é que é lá em cima Vem, Bela Tchau Vamos comigo Vamos, fica tonta, fica virando o ar da boca Ai, que campão bonito Vamos fazer uma trilha no meio Eu vou cair dela de cima Eu vou pular Minha temência Tá me afetando Eu tô subindo, não chega mais Olha só Eu vou mostrar a lista da cidade Oi Olha em casa, tudo bem com você? Epa, e porra Tô morrendo, uma pessoa Estão é morrendo Estão é morrendo Aqui, moleque Meu boné vai voar Que brisa Tá muito brisa que tira Cê é morrendo Pena que o sol tá tapando Deixa eu tentar pegar a vista da cidade O cartão tá chegando lá em cima, mãe Com esse negócio aqui Peraí Vocês vão subir? Eu acho que não Vamos lá Tá forte pra caceta aqui, cê é louco Deixa eu tentar tapar o som aqui Não é isso, velho Que arranca meu boné É louco, é no cima Vamos subir lá Olha aí, galera Chegando na ponta Que venta pra caramba Ó Tem que passar aqui, galera Que tem como se mexer muito aqui Mas é isso aí que eu queria mostrar Tô segurando na grata Que tem que passar Que é a altura disso Otávio, Otávio Ele tá subindo Chegando e foi Deve ter ido na casa Manda na hora que eles iam Mas é isso aí Mas é isso aí G atenção Fioros É isso aí Eu vou fazer Fiori Fiori Echim Fiori 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 credits Fiori 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 Se liga na vetaninha que está andando aqui. Olha o tamanho do meu pai lá em baixo, meu irmão, fala dancinha, hein, deve ter uns 15 metros acho, mas tá bom galerinha, era isso aí que eu queria mostrar, um pouquinho de cima da toa, valeu galerinha, vou botar isso aqui no canal, bem diferente, valeu, se inscrevam no canal, façam as imaginas, parceiras, desculpa os canais parceiros, aí se inscreve, curte, comenta a minha página, compartilha, fala aí, meu irmão, e aí galera, é Marrento o canal? Marrento, Marrento, vai ter na descrição, canal parceiro, agora a gente tá lá dentro, tá vindo uma mocota de chuva lá, é chuva pra caralho, nossa que da hora, se você quiser que eu seguro, segura o seu larvanoi, como é que você desce aqui dentro, vai filmando aí, pode grudar com a mão aí, gruda com as duas mãos lá rapidão, ou você dá uma mão e eu desço, você... isso daí passa o larvanoi muito bom, bebê eu vou dar uma pausa aqui galera, dá um eco pra caralho eu vou voltar a filmar com flash é escuro vamos lá ai, ai vão parar eu vou parar uoh yeah!!! Ei, quem é isso? Se você não me ver... Suicide Silent, boy! É isso aí! Bom, pessoal! Ai, quem é? Na hora só escuta! Salve, galera! Espero ir aqui na área com mais um vídeo! Ha, 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 ha! Que da hora! Valeu, falou! Tchau! Eu quero ficar daqui, papai! Agora vou tentar sair! É aqui que você gruda? Eu grudo, na verdade, ali naquele canto ali E tá com a perna aqui, ó, quando tô sozinho Caralho, Arthur! Gruda ali, ó! Isso! No ferro? É, no ferro! Bate com o pé ali, ó! Você quer que eu desça pra te ajudar? Quer que eu desça pra te ajudar? Ah, moleque! Exatamente! Saiu! Tchau! 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 Se eu tô apelando, eu tô adonando! Easy! Não vai dar pra enxergar nada! Não dá, se der outro, meu flechão é zoom! Olha que da hora! Aaaaah! Uhul! Ai, oh, my time! Nossa, mole a marcha! Você é louco! Eu vou virar meme! Eu vou virar meme! A trilha aqui é muito diferenciada! Tá ligado? Que o bichinho é nervoso! Ah, meu pai sumiu lá atrás! Olha só que lugar bonito! Eita porra! Eu vou virar meme, velho! Mentira! Tem uma casa aliviada! Acho que é a casa abandonada que eles querem ir! Vamos gravar um vídeo da casa abandonada aí! Eles tem os bagulho tudo aí pra fazer... Bagulho de caça fantasma, tá ligado? Eles tem os bagulho pra captar energia! E o K2! O famoso K2 que é pra conversar! Aí, vamos ver o que vai dar! Mas eu não vou participar, tá ligado? É no canal dele! Então, se vocês quiserem conferir, vão ter que passar lá! Eu vou acabar aqui pra mostrar pra vocês a casa! Creio eu que é essa! Beleza? Tá... Tá, 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 tá! Tá aí, ó! A casa abandonada aí, ó! Galerinha! É essa daí! Tem uma lá longe! Aquele matagal lá do carai lá! Mas eu não sei se é! Ai, que vista desse pôr do sol! Pena que tem uma nuvem na frente e até... Olha só! Vou até bater uma foto! Deixa eu só arrumar o celular aqui que tá uma bagaça! Do jeito que ele tá na minha mão! Embalar a bike aqui! Ui! Ninguém viu! Ninguém viu! Olha o palavrão! Quase caiu em ponta cabeça! Vamos pedalando até lá, mostrando o caminho! Porra, eu tenho que editar e tirar os palavrão de alguém! Eu vou pôr no canal! Tem outra casa pra lá, mas vai nessa aqui, ó! Puta merda! Quase virei em ponta cabeça! Falei! 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 vídeo E aí E aí E aí